Olá, sejam bem-vindos ao curso Pedagogia na Prática. Meu nome é Juliana, eu sou formada em pedagogia, fiz também especialização em psicopedagogia educacional e decidi montar esse curso para ajudar vocês que estão entrando na área ou que estão pensando ou não em fazer pedagogia a entenderem como é, de fato, as demandas do dia a dia do professor. Então, esse curso vai funcionar como se fosse uma ferramenta para que agregue realmente na sua atuação profissional. Então, o público-alvo do curso são pessoas que estão querendo entrar na área da pedagogia, que querem conhecer melhor quais são as demandas da profissão. É também um curso muito bacana para estudantes de pedagogia que querem adquirir ferramentas e entender como é, de fato, a pedagogia na prática e para pessoas recém-formadas que querem ganhar mais segurança na sua prática educativa. Falaremos sobre as áreas de atuação do pedagogo, quais são as possibilidades de trabalho, a imersão no mercado de trabalho, como mandar o currículo para as escolas, sobre concurso público também, que é outra possibilidade de atuação. Eu disponibilizei, inclusive, no curso, um modelo de currículo para vocês também. A gente vai falar sobre reuniões de pais, que é outra demanda super importante. Então, como ganhar segurança nesse momento, como se comunicar com os pais também. Falaremos sobre o design da sala de aula, como o professor pode se organizar e planejar o seu ano pedagógico, sobre relatórios, pautas, outra demanda do professor. Enfim, tudo o que inclui a prática do pedagogo dentro da escola. Então, compartilhei muito da minha experiência como professora e eu espero que esse curso possa, de verdade, agregar na formação de vocês, para que vocês tenham mais confiança na profissão e na sua atuação.